Vai! Vem ter um avião, só faz o que quiser São os três papais, são os testores Para gravar uma mulher, sem ter um avião Só as horas que quiser São seis farolás São seis farolás Camarra e a mulher E depois de brinhar Dentro do seu coração Pra depois ficar A noite é do violão Com o passar a luz Com os meus olhos Que a roupa pode passar Correio na sua serra Com o caminho cacheado Eu aforço Temo uma riga Só as horas que quem quer Não se escatamos Só as horas que нравится Calma e a mulher Eu aforço Só as horas que quiser Não se escatamos Só as horas que a mulher Tá terminando oshale A boca é tudo de um lado No pós-ódio, no pós-ódio É uma contemplação O poderá fazer no cabelo castilado Seu rastro de pinta já dançou seu olhar No pós-ódio, no pós-ódio Quero ver seu dançar O poderá fazer no cabelo castilado Seu rastro de pinta já dançou seu olhar No pós-ódio, no pós-ódio Os mandorados querem ver seu olhar O poderá fazer no cabelo castilado Vai daqui! Jack! 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 Cumpra! 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 Pode vir lá, e não tem igual esse, eu vou deixar o... Eu vou deixar o meu pai, não quero, não quero! Isso é o meu pai! Que tal, papai! Eu vou deixar o meu pai! O que é isso? Não! Vem lá! Vem lá, Matani! Vem, Jepi! Vem, Jepi! Tem mais uma! Vem! Canta ela! Vem cá, meu amor! Vem! 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 Bate, Jepi! É a culpa, Jepi! Canta a mão pra cima! Vem! Deixa o Swan! Vai de bola, Aéé para ele. Vem! Jepi, Jepi, Cante! Vem lá no celular! Vem no Instagram! Pega bem coisa não perigona! wrists uma! Tem mais uma! Vem! Ele! Porra! Vem aqui pra Deus! Venha você de barco! Você de cabelo branco e você quer estar velho! Você que não é píltono! Porra! Não tá com ele! Vem! É a E aí Mais pra cima você agora E aí E aí Tchau 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 Alô 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 Alô